Ontem à noite Naquela noite em que tivemos aqui nesse quarto Nós fomos felizes na nossa última noite de amor Você foi embora e não me disse pra onde iria Deixando em pedaços o meu pobre coração Você desprezou a felicidade que a gente vivia Por isso eu vivo aqui tão sozinho nesta solidão Não aguento mais viver desse jeito, triste e amargurado Vivendo sozinho nessa solidão, lembrando o passado Vou mudar minha vida, eu não quero mais lembrar de você Pois você foi embora, só me resta agora tentar te esquecer Você foi embora e não me disse pra onde iria Deixando em pedaços o meu pobre coração Você desprezou a felicidade que a gente vivia Por isso eu vivo aqui tão sozinho nesta solidão Não aguento mais viver desse jeito, triste e amargurado Vivendo sozinho nessa solidão, lembrando o passado Vou mudar minha vida, eu não quero mais lembrar de você Pois você foi embora, só me resta agora tentar te esquecer Pois você foi embora, só me resta agora tentar te esquecer Você foi embora, só me resta agora tentar te esquecer Obrigado.